O publicitário Júlio Santana tem 42 anos. Durante a infância e adolescência, ele sempre esteve acima do peso, que chegou a 183 quilos. Em 2001, o publicitário resolveu fazer redução de estômago. Conseguiu perder 66 quilos. A partir daí, ele adotou a dieta do francês Pierre Ducan e nos últimos sete meses perdeu mais 42 quilos. Animado, começou a adotar receitas e nos fez um pão de farelo de aveia. O processo de produção da receita não tem dificuldade e leva 20 minutos até ficar pronto. Júlio passou a comer apenas o que foi recomendado de acordo com a orientação dos nutricionistas. Quem quer emagrecer, eu acho que tem que procurar uma orientação primeiro. Tem que procurar o médico, tem que procurar um nutricionista e ver qual que é a dieta mais adequada. Essa que eu estou fazendo, ela ficou totalmente adequada para os meus hábitos e para as minhas necessidades dietéticas. Cada organismo reage de forma diferente. Alguns podem, além de estar com problema de peso, pode ter colesterol alto, pode ter problema renal, pode ter problema de constipação. Então, é bom que um profissional o oriente de acordo com o que for acontecendo no organismo, no paciente. Hoje, Júlio pesa 120 quilos. A meta dele é ficar com 117. O Júlio se empolgou tanto com os resultados que até criou uma página na internet chamada casadojúlio.com. O objetivo é apresentar receitas simples de acordo com o perfil e a dieta de cada um. A página já chegou a 30 mil visualizações. Todos os dias, o site é alimentado e ainda está na fase final de criação do layout. A interação é muito grande. As pessoas querem saber onde que compra a matéria-prima, como é que faz a receita, dão dicas, dizem uma palavra de incentivo, mostram que é possível reproduzir aquilo que está sendo feito, o que está sendo colocado é fácil. Isso, mais uma vez, estimula a gente a procurar outras alternativas para ficar mostrando para quem está de dieta e que precisa de uma orientação, alguma coisa de inventividade na hora de fazer as receitas.